E Facebook é uma cena que um gajo vê agora, os cotas estão malucos, meu. Ah, e os cotas? Os cotas estão malucos, mano. Tu vais ao Facebook, mete um vídeo no Facebook, eu tinha um sketch uma vez que eu era tipo um a carros. Ah, mas estava muito engraçado o sketch. Havia-as ter um filho assim, tatatatã. Não, não, mano, isso são cotas, mano, isso é outra geração, mano, é normal. Mas depois dizem assim, ah, esta juventude é violenta, eu ando a porrada nas escotecas. Mas a porrada por causa de um plato de terreno do teu pai, mano. Até é pior. Tu vais ao TikTok, eu acho que o TikTok é onde concentra a maior diversidade de tipos de pessoa. Sim. Ou seja, onde as pessoas ganham coragem. E eu às vezes, eu não tinha tido... Os diretos, os diretos. Eu gosto de ver os diretos, pá. Aquilo é lindo, meu, aquilo, balhotes ali. Vai-te madera, Suzana, chamaste-me a live. Acho que eu tenho ideia de espadas, olha, 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 eu não sou o Rubanex. Toma, toma. Toma lá. Está pago. Toma lá, está pago. Tinhas aguardada. Como é aquele gajo, mano, o... Também vejo vários personagens no TikTok, mano, aquele gajo que tu... O cara box, o... Como é que é a cena dele? Qual? Qual? Qual?